HW18 chegou à versão 40mm do HW19. Já temos no canal o vídeo do HW19, tanto o unboxing quanto o review completo dele. Inicialmente as funções serão as mesmas, mas vamos abrir aqui ele juntos, vamos ver o que vem na caixa e vamos ver se realmente ele é apenas a versão 40mm dele ou tem alguma alteração. Vamos lá para o vídeo então. Mas antes de entrarmos no vídeo, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Também ative o sininho para receber as novidades que nós publicaremos. Isso ajuda muito o canal a crescer. Conto com a sua ajuda. Vamos lá. Então aqui está a caixa do HW18. Ela é exatamente igual a do HW19 como nós vimos anterior. Ele vem com uma pulseira de silicone e uma pulseira de velcro. Aqui atrás nós vamos ter as informações. Pode ver que ele tem 1.6 polegadas no tamanho da tela. Então ele é o de 40mm do relógio. E aqui as funções dele também. Ele também tem aquela função para recebimento e a função do cartão de visitas. Vamos abrir a caixa então. Eu já tirei o plástico dele aqui. Então vou deixar o relógio de lado. Vamos ver o que tem dentro da caixa. É o mesmo sistema. É a mesma caixa do HW19. Vem as duas pulseiras. O carregador de encaixe como está no HW22. Agora também tem no HW19 e no HW19. O manual que vem em inglês, chinês e português também. Então isso é o que tem no conteúdo da caixa. Vamos olhar o relógio e ver se ele tem alguma modificação. Então olhando aqui nós temos os dois botões como no HW19. Ele tem o botão funcional também. A saída do microfone. Nós temos os mesmos sensores de toda a linha HW. Você pode ver que ele tem mais tipos de sensores aqui. Ele tem vários leitores. Tem um no meio também. E o carregamento é o mesmo sistema, só que ele não é o magnético. Ele é de encaixe. Aqui nós vamos ter as saídas do alto-falante e mais nada. O que vale para o HW19 é a mesma coisa para ele. Tem um acabamento perfeito. Não tem nenhuma saliência. A tela é levemente curva, o que faz o toque muito bom. Então não tem absolutamente nada de negativo no acabamento. Ele é relativamente... Ele não é leve, mas ele tem toda a caixa metálica. Os plásticos aqui atrás tem um material excelente. Muito bem acabado e bem resistente. Ele passa a impressão de ser bem forte e resistente. Vamos ligar então. Bem, com ele ligado nós vamos perceber que ele tem o mesmo sistema do HW19. Ele tem umas telas diferentes. Esse quinto estilo geralmente é o que é substituído quando você baixa uma nova watchface. Isso é padrão em todas as linhas. Eles têm diferença entre as watchfaces, mas essas duas são as mesmas. Essa aqui também. Essa aqui está diferente. E esse aqui. Arrastando para baixo nós vamos ter as mesmas funções do HW19, que é manter a tela sempre ligada, que eu deixo ativado para poder fazer o vídeo. As configurações, que são as mesmas. O sistema para ativar ou desativar o recebimento de chamadas. Bloqueio de tela. O sistema para criar o código QR para receber dinheiro. Aqui a princípio tem o PayPal e as duas que só funcionam na China. E aqui para baixar um código QR para botar seu cartão de visitas. Arrastando para o lado temos o menu, o tradicional menu resumido. Vão aparecer as quatro últimas funções. A ligação para o SOS, o código QR e mostra a hora de novo e a data ali. Para baixo nós vamos ter as mensagens. E para cá os menus de atalho rápido. Coração. E aqui nós podemos personalizar e adicionar algum novo. Entrando no menu, nós temos o menu estilo colmeia. O menu de disco, que já surgiu no HW19. E o mesmo menu com os ícones e a função dele escrita. Então nós podemos ver que ele tem as mesmas funções. Pressão, as mensagens, calculadora, configurações. Aqui esse aqui ele não gira. Ele não continua no infinito. Já é uma diferença. Ele vai até um lado e para. O que de certa forma é melhor. O que a gente acha melhor as funções. Então nós vamos ter a frequência cardíaca. A pressão arterial, oxigenação, os dados, dormir. Atividades internas e hora livre. Que são as mesmas. Do HW19. Telefone. O clima. O controle de respiração. O resumo das condições de saúde. Cronômetro. O controle de música. O controle da câmera do celular. O cronômetro regressivo. A medição da pressão. As mensagens. Calculador e as configurações. Então é a mesma versão do HW19. Porém em 40 milímetros. Eu vou deixar no card o review do HW19. Vocês vão poder conferir as funções. O que ele apresentou de problema no teste. Lembrando que a bateria dele durou dois dias exatamente. Isso nos testes fazendo bastante função. Mas é o normal. O normal com uso normal é dois dias. Caso não pratique muito esporte no mesmo dia. Faça muito monitoramento. Vai fazer os dois dias tranquilamente. Bem. Então esse é o HW18. A versão 40 milímetros do HW19. E a evolução do HW12. Antes de sair. Não esqueça de deixar o seu like. E se inscrever no canal. Isso vai ajudar muito. Para que eu possa produzir mais vídeos. E tutoriais para vocês. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho